Bom dia amigos, amigas, hoje nós estamos fazendo aqui um vídeo um tanto diferente né mostrando um pouco da natureza aqui no nosso sítio mostrando aqui as visitas que recebemos hoje cedo né pássaros nativos, cardeais, perdiz, façarinos aqui da região mesmo, fazendo uma pequena panorâmica aqui em nossa região e primeiro quero pedir a vocês se vocês gostaram do vídeo ou dos vídeos que vocês têm acompanhado no nosso canal, deixe seu like, se você diz like, faça um pequeno comentário, compartilhe isso ajuda a fortalecer o nosso canal e consequentemente nos estimula a procurar sempre coisas novas para mostrar para vocês ok vamos ao vídeo no mundo especial mas ver a natureza e ver pássaros é sempre muito bom alivia as tensões eleva a alma ok vamos ao vídeo um bom dia para todos aqui vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí